E você acompanha no Notícias da Guardiã desta quinta-feira, tudo sobre a nova Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica de Moji das Cruzes. Eu vou conversar com o secretário Lucas Porto, vai falar sobre o programa Participa Moji e sobre o Moji 500 anos, que é o plano de futuro da cidade. Tudo isso e muito mais em imagem e som em todas as plataformas digitais, na guardiandanoticia.com e na rede alto Tietê de TV, que já está no ar. Hoje é quinta-feira em mais uma edição do Notícias da Guardiã, Moji das Cruzes. Eu converso e recebo aqui em nossos estúdios para debater ideias, para falar então dessa pasta importante da Prefeitura. O secretário Lucas Porto, seja muito bem-vindo. E agradeço o convite. Ó, já começo te perguntando então e pontuando, né, que é importante passar essa informação para o telespectador, para o internauta. A Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica não é uma nova secretaria criada, com cargos. Ela foi readaptada, que era antigo gabinete, é isso? Exatamente, Gabi. A gente fez uma reorganização administrativa na Prefeitura. A gente está modernizando a Prefeitura, o mundo muda, a Prefeitura precisa acompanhar essas mudanças. E a gente não criou nenhum cargo, a gente só reorganizou a estrutura para ficar mais adequada às necessidades que a gente tem hoje na cidade e no mundo. A gente criou a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, também criamos, por exemplo, a Secretaria de Transparência e Comunicação Social, que é responsável por melhorar a transparência na Prefeitura, uma pauta super importante. A Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, que eu lidero, ela é responsável por três principais pautas ou políticas e temas dentro da Prefeitura. O primeiro deles é coordenar, estruturar todos os projetos prioritários da Prefeitura. Então, a gente está dividindo isso numa carteira de aproximadamente quase 60 projetos, alguns muito importantes, por exemplo, todos são importantes, mas um mais importante que os outros, como, por exemplo, a Escola do Futuro, que o prefeito já falou várias vezes, e a gente está coordenando esse projeto junto com a Secretaria de Educação e as demais pastas. Uma outra pauta importante é o Planejamento Estratégico da Prefeitura, onde se insere, por exemplo, o projeto que você citou de Moji 500 anos, que é o Plano de Futuro da Cidade. E uma outra frente ainda, então, são três frentes, a terceira, de Participação Social, é uma pauta super importante que o prefeito, desde a época de vereador, patrocina muito, e é muito o core, o centro do mandato, de escutar as pessoas, por uma questão de assertividade. A gente, escutando as pessoas, a gente consegue fazer melhores políticas públicas. Muito bem, então vamos começar agora, vamos falar um pouquinho mais aí desses programas. Eu quero saber um pouquinho mais sobre se participa a Moji. Vocês já realizaram algumas, posso dizer que é audiências, reuniões, enfim, ou até plenárias. Como é que funciona de fato isso? A gente iniciou o movimento em agosto, a gente lançou primeiramente uma plataforma digital, mas logo a gente percebeu que não era suficiente só ficar num mundo digital. Então a gente rodou, além de fazer oficinas no centro de Moji temáticas, foram 17 oficinas, uma de cada tema de política pública, uma de segurança pública, uma de saúde, e a gente convidou várias pessoas da sociedade civil para participar e discutir essas pautas, mas também a gente rodou os distritos de Moji. A gente tem 12 distritos, segundo o plano diretor, então a gente fez uma reunião em cada distrito. O ano que vem a gente quer expandir isso, inclusive, porque tem muitos distritos que são muito grandes, tipo Brascubas, então a gente já fez essa promessa lá para o pessoal de Brascubas, que a gente vai em bairros mais específicos para escutar as pessoas e compartilhar um plano de ação das principais demandas. Então a gente quer, a gente super acredita que não dá para fazer política pública só de gabinete, só de dentro da prefeitura, a gente quer escutar as demandas, priorizar as demandas com as pessoas, porque essa é uma perspectiva importante, a gente sempre fala muito a verdade nessas reuniões, a gente não está lá para fazer falsas promessas, tem coisas que são mais complexas de resolver e a gente leva essa perspectiva, olha, população, isso aqui é muito complexo, a gente precisa de tempo para resolver outras demandas e a gente consegue resolver no curto prazo. Então é ter pactuado com as pessoas do bairro, por uma cidade da linha muito ativa, as pessoas participando da vida da prefeitura, da vida da cidade, pactuar um plano de ação em torno das demandas. Então isso é o participo Moji. A gente abriu também votações de projetos, tem algumas frentes, a gente fez as audiências públicas do plano plurianual, da lei orçamentária. Então tudo que significa em torno de participação social, escutar as pessoas, estimular essa cidadania ativa, é a gente que coordena através do participo Moji. E você me disse que foram 12 reuniões nos 12 distritos da cidade. Quais eram as demandas da população? Já que vocês chegaram agora, o que a população de Moji quer? São diferentes demandas, são bem diversas, Gabi. Tem 10 coisas, assim, não pequenas em termos de importância, mas de curto prazo mesmo, de troca do ponto de ônibus em Coatinga. Eles tinham um ponto de ônibus que estava muito velho, a estrutura, e precisava ser trocado, e a gente conseguiu trocar. Até demandas mais complexas, por exemplo, de instalação de rede de água e esgoto na Chacra Guanabara, que a gente já tinha identificado, por exemplo, que era uma demanda. Isso se reforçou na reunião do Participa que a gente fez, e agora o CMAI está com um projeto lá, já está instalando a rede de água e esgoto. Por que não tinha? Porque, primeiro, que é muito longe. A Chacra Guanabara é um bairro bem distante, de longe das cruces, então é caro o investimento para fazer essa rede de água e esgoto, e também porque não era priorizado. Então a gente entendeu que essa é uma demanda, a principal demanda do bairro. Quantas residências, quantas pessoas habitam nesse bairro? Na Chacra Guanabara, ela está na região da Serra, de longe das cruces, mas na Chacra Guanabara são em torno de 6, 8 mil pessoas. É bastante, é significativo não ter saneamento básico. É significativo, então isso é uma demanda super prioritária. A gente entendeu que essa é a prioridade do bairro. Tem outras demandas, claro, outras demandas de posto de saúde, escola, mas, poxa, a gente, por conta que a gente tem que priorizar, isso está sendo muito legal, porque as pessoas estão entendendo que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar. E aí, junto com a população, a gente está pactuando as coisas mais importantes. E lá, por exemplo, é a rede de água e esgoto. Me conta outra demanda. Tem essa pequena de Coatinga que eu comentei. O posto de pôr de ônibus. Em Coatinga também, estou falando bastante de Coatinga, porque foi uma reunião, inclusive, que a gente já fez o retorno. Porque a gente fez uma primeira reunião de escuta, e agora a gente está num processo de devolutiva. A gente trabalhou junto com as secretarias de dentro da prefeitura, todas elas que são responsáveis pelas políticas, para ver o que era possível fazer, se era possível resolver no curto, se não é possível resolver, qual é a questão ali envolvida. E agora a gente está voltando em todos os distritos para dar as devolutivas para a população. Do que foi resolvido, do que não foi. Como é que a população foi convocada? Como é que eles apareceram nessa... E a população recebeu bem, na verdade, esse novo formato? Recebeu bem. A prefeitura já tinha outras iniciativas nesse sentido, mas era um pouco mais, de maneira assim, desestruturada. Não tinha um retorno, não tinha uma lista clara de quais eram as demandas, não tinha essa pactuação de priorização. Então a gente está com uma metodologia muito firme, mesmo muito assertiva, para que a gente tenha essa parceria com as pessoas. A gente está abrindo para que as pessoas participem e a gente precisa corresponder a essas expectativas, porque senão a confiança entre o cidadão e o governo se quebra ainda mais. A gente já está num período muito complexo da política e a gente tem essa intenção de retomar essa confiança mesmo que os nojianos têm no governo, na política, na prefeitura. Essa é a expectativa que a gente também quer cumprir. Então a gente está fazendo divulgação via rede social, a gente conta muito com alguns vereadores para difundir isso no território também, mobilizar no site da prefeitura, no jornal, está saindo várias notícias. Então a gente está usando diversos canais de comunicação para que atinja as pessoas. Chega a demanda de saúde? Bastante, muita demanda de saúde. É importante dizer que, por conta do Covid, a gente teve um represamento muito grande de consultas e exames. Praticamente quase que dois anos, a gente ficou só focado no Covid. Então todos aqueles exames e consultas que não eram de urgência, ficaram represados. Então hoje a gente, sim, tem um desafio aí que a Secretaria de Saúde está trabalhando para a gente zerar essa fila de consultas e exames. Outras demandas mais específicas das unidades de saúde em relação, por exemplo, à qualidade do atendimento, do acolhimento que os funcionários fazem com a população. A gente teve vitórias muito importantes em Itaiaspeba. Lá tem uma unidade de saúde, a gente identificou que precisava mudanças importantes na unidade de saúde. E aí a Secretaria de Saúde colocou oito novas pessoas, dentre essas oito, uma técnica de farmácia, uma técnica bucal, de saúde dentária, mais um médico, mais dois atendentes. Então fruto dessa identificação do participa que as pessoas trouxeram, essa demanda aqui, o atendimento estava muito ruim, que estava, enfim, a gente conversou com a Secretaria da Saúde, eles fizeram um diagnóstico e colocaram mais oito pessoas na unidade de saúde. Só para fechar essa questão do participa-moji, tem demanda voltada para a área da juventude? Para os jovens? Esse é um ponto muito interessante que você falou, a gente está junto com o Itânio, que é uma pessoa responsável dentro da Secretaria da Educação, lá da Prefeitura, coordenando uma política de juventude. Ele é o coordenador dessa política. Poucos jovens participaram do participa-moji. Então justamente através dessa identificação, e já era plano do prefeito fazer essa política da juventude, de trabalho, de estudo, de renda, a gente quer chamar mais os jovens para participar do participa. É um desafio que a gente tem e que está sendo endereçado junto com o Itânio. Então, atenção, vocês jovens que estão acompanhando aqui, fica ligado aí nas informações, que o Mogi vai preparar alguma coisa para vocês. Você está sintonizado em imagem e som, na guardiandanoticia.com, e também na Rede Alto Tietê de TV. Lucas Portos está aqui conosco, secretário de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura de Mogi. Quero saber agora sobre o Mogi 500 anos, sobre esse plano de futuro. Eu até fui um pouco leiga, a gente falou assim, mas por que 500 anos? Vocês vão fazer um planejamento para 500 anos? E você disse que não, né? É, na verdade, a gente fala de Mogi 500 porque é quando o Mogi vai completar 500 anos, no aniversário de 500 anos de Mogi. Mogi é uma das cidades mais antigas do Brasil. A gente está se espelhando muito em alguns planos, por exemplo, Recife 500 anos, tem um plano muito bom da cidade de Londres, a gente está olhando para outras referências fora também, para ter inspiração. E nada mais é do que criar uma base de planejamento de longo prazo, para a gente sair dessas quebras de ciclos quando tem troca de gestão, ou quando tem troca de prefeito. Enfim, a gente precisa pactuar com a sociedade e não é um plano da prefeitura. Isso é importante. A prefeitura coordena, sim, o plano, né? Porque tem todos os instrumentos para coordenar, mas é um plano da cidade. Então, a gente vai reunir todas as entidades, todos os vereadores, os deputados que representam a cidade. A gente precisa fazer um amplo diálogo e a gente vai fazer isso. A gente está na etapa de planejamento para executar o plano, a construção do plano, e para criar essas bases de planejamento de longo prazo. Então, quais são, onde o Moji quer estar, que cidade o Moji quer ser daqui 49 anos, que é quando o Moji completa seus 500 anos. A gente precisa fazer essa discussão. Será que vai ser mais importante a gente investir em educação? Como que vai ser a saúde daqui praticamente 50 anos? A gente precisa ter essa perspectiva de longo prazo para fazer os investimentos corretos desde agora. Suas considerações finais, por favor. Primeiro, eu queria te agradecer. Acho que é super importante levar todas essas informações para as pessoas. Não só esclarecer o que está acontecendo na prefeitura, mas tem muita iniciativa importante, bacana, que acaba a gente não conseguindo, às vezes até permear essa comunicação. Então, obrigado pelo convite. Reforçar o convite para as pessoas participarem do Participo Moji e falar que a prefeitura está de portas abertas. A gente está muito focado e assertivo em projetos estratégicos que a gente entende que o Moji precisa. E vamos juntos. Fico à disposição para quando você quiser ou a gente volta aqui para bater mais um pouco. Ou a gente vai lá. Também. Obrigada. Você acompanhou o Lucas Porto, secretário de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura de Moji das Cruzes. Só para reforçar, então fica ligado no Participa Moji, esse programa onde a prefeitura realiza diversas reuniões, um movimento para você apresentar as suas demandas e até fazer elogios, críticas, enfim, para discutir cidade. E é isso que a gente faz aqui, toda quinta-feira, ao meio-dia, em Imagem e Som, na rede alto Tietê de TV e na guardiandanoticia.com. Curtam as nossas redes sociais, isso está bem aí na telinha do seu celular. Eu volto na próxima quinta-feira. É música com informação na palma da sua mão. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Para você ouvir no seu carro é muito fácil, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Até mais. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.